vou na casa aqui de um parente meu como é que vocês estão aí galeria fazendo um videozinho aí pra vocês eu tenho que deixar aqui ó como é que eu tenho é sua louca meu deus tá parecendo bem essa louca e aí e aí e aí e aí e aí